O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, precisamente no município de São Roque, oeste do estado de Minas Gerais. Percorre aproximadamente 2.800 quilômetros, portando o estado da Bahia, banhando o estado de Pernambuco e deságua do Oceano Atlântico, entre o estado de Sergipe, o município de Bérgio Grande, e o estado de Aragosto, o município de Piançambuçu. Nas margens do São Francisco, contamos 98 municípios, dos quais 13 são sergicanos. Só o município do estado de Sergipe, o estado deste roteiro, localizando o seu nosso lado esquerdo, o Feminidade de São Francisco. O estado de Alagoas, com 11 municípios banhados pelas águas do São Francisco, tem 13 inseridos neste roteiro. Pileiras, com a margem, vamos a minha perna do Gafiel, o lugar do casado, o dois caminhando ao nosso lado direito, e o município de Pernambuco, o veia, que nos pediremos quando estivermos entrando no riacho do Paraíso do Palhaço. Olha, todas essas dúzias que nós vamos passar aqui, o estado de Sergipe 1P3, com mais de 650 dúzias. Este CD com chateia R$ 5,00, são à venda com os nossos parveis. É o carro que gostou mesmo, e só tem agora três CDs. Se alguém quiser engraçado, pode ficar aqui com eles. Se alguém quiser engraçado, pode ficar aqui com os nossos parveis. Se alguém quiser engraçado, pode ficar aqui com os nossos parveis.